Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de destruir o Enem de 2021, mas é a segunda aplicação. Prova Azul, dia 2, questão 144. Olha o quadrado de 12 aí. E essa daí diz o seguinte. Para um evento que acontecerá no centro de uma cidade, há uma opção de três estacionamentos que cobram da seguinte maneira. Um R$ 4,00 pela primeira hora, mais R$ 2,50 por hora ou fração. O outro cobra R$ 3,70 por hora, independente de ser a primeira ou adiante. E o último cobra R$ 5,00 pela primeira hora e R$ 2,00 por hora seguinte ou fração. Duas pessoas participarão do evento. Vai estacionar uma hora e cinquenta minutos. E a outra vai estacionar durante quatro horas. Cada um tendo que pagar o menor preço. Essas pessoas deverão optar pelo... Bem, esse cara aqui, que está no azul, né? Primeira pessoa do singular, né? Então, a primeira pessoa... Eu, né? R$ 4,00. Vai ficar mais cinquenta minutos, tanto faz. Se vai ficar cinquenta minutos, só mais uma hora. Paga esse segundo valor aqui, ó. Mais dois e cinquenta. Aqui vai estar pagando seis e cinquenta no primeiro. No segundo, três e setenta vezes dois. Quatorze vai um. Vai dar sete ponto quatro. E no terceiro, cinco. Mais uma outra hora, sete. Então, ela deve escolher o primeiro. Deve escolher o X. Segunda... A segunda pessoa... Virou aula de língua portuguesa, né? Eu, tu... Segunda pessoa vai... Vai ficar o quê? Quatro horas. Então, se ela vai ficar quatro horas, vai pagar quatro reais. Nesse primeiro aqui. Mais dois reais e cinquenta centavos pelas outras três horas. Isso aqui vai dar quatro. Mais sete e meio. Isso vai dar... Meio, fica quietinho. Quatro e sete, onze. Onze reais e cinquenta centavos. A outra possibilidade é três e setenta vezes quatro. Quatro vezes sete, vinte e oito. Vai dois. Doze e quatorze. Deixa eu até conferir isso aqui. Vinte e oito vai dois. Doze e quatorze, certinho. E a outra possibilidade é pagar cinco reais mais três horas pagando dois reais. Aqui vai pagar cinco mais seis. Isso dá onze reais. Então, essa pessoa aqui deve escolher o estacionamento Y. Então, vamos ficar aí com o estacionamento... Ô, Y não. Desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Z é o terceiro. Então, vai ficar com X e Z. Isso vai me dar a letra A de anarquia. E não se fala mais nisso. Bem, aqui a gente tem um olá todo santo dia. Deixa um like aí. Compartilha com os amigos se gostam do trabalho, com os inimigos se não gostam tanto assim. Mas, principalmente, dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E, no mais, aquele enorme abraço. Legenda por Sônia Ruberti